E aí, que doce, bora comer? Claro que não, Jéssica, você sabe que é esses doces que a mamãe sustenta a gente, ela tem que vender. Ah, tá bom, seu chato. Ah, aqui o Pia, não dá nada não, eu quero comer. Que delícia. Ah, eu já comi muito doce, já tô cheia, vou deixar esse restinho. Eu não acredito, meu Deus, que a Jéssica foi capaz de comer o doce da mamãe. Gente, quem comeu esses doces? Isso aqui tá cheio. Mas, Jéssica, eu não acredito que você comeu os doces da mamãe. Meninos, meninos, eu quero saber de vocês, quem foi que comeu os doces que eu vendei? Foi o Henrique, mãe. Mas, mas... Henrique, você sabia que esses eram os doces que eu vendei, Henrique. Por isso, você vai levar uma pizza e aí deve ficar de batido pra você aprender a não comer os doces que eu vendei pra comprar comida pra você. Mas, 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 vamos. Gente, meu Deus, quem vai me ajudar pra mim não levar uma pizza?